Nós temos um grande número de pessoas sem documentação, precisava muito de assistência médica, mostrar para eles que eles têm direito, que o governo está preocupado com isso, e acima de tudo, facilitar o mecanismo de chegada deles a esses serviços. Parauapebas é uma cidade estratégica para o Brasil e nós queremos fazer com que esta oportunidade, a partir da mineração, possa ser fortalecida com a vocação, mas que essa vocação possa deixar riquezas para a sociedade. A nossa região foi muito abandonada historicamente, mas que agora com esse programa de itinerância do governo do Estado, está presente com secretários, está presente com deputados, está presente com muita gente, eu estou muito feliz por isso. Os secretários de Estado estão aqui para ouvir a população, para saber os desafios, para poder buscar, solucionar e atender as expectativas da nossa população. Parabéns para o Apebas, vim gostar do Paraná. Muito obrigado.